Prodígio falou o seguinte depois da derrota de Angola contra a Nigéria Que nos tenha servido de lição, nunca tive tanto orgulho da nossa seleção E não fique por hoje, e não seja mediático apenas Que entendamos todos, nós conseguimos Onde existe possibilidade, o apoio seja dado agora O jogo que eu vi hoje, tínhamos toda a capacidade pra ganhar Uma Nigéria, ou lá no post, um erro fatal Sentir a falta da nossa base E a nossa base tem que começar ou recomeçar agora Epa, parabéns palancas, eu sou Angola, sou palanca, quero ver Aô, divulgamos que no Angola é com o pacote único 5 mil quantas Atuamos que é divulgado em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos